Ai, entre duas montes responderam-me as montanhas Ai, de mim que já não posso sofrer ausências tamanhas Maria da Castanheira, tens uma saia de lona Que te deu o meu rapaz no caminho da aceitona Que é junto da Oliveira, tens uma saia de lona Maria da Castanheira Quero esperar montanhas Todas as palhas sombrias Não quero que ninguém saiba Onde pode o meu bom dia Maria da Castanheira Tens uma saia de lona Que te deu o meu rapaz No caminho da aceitona No caminho da aceitona Que é junto da Oliveira Tens uma saia de lona Maria da Castanheira Tens uma saia de lona Tens uma saia de lona Maria da Castanheira Maria da Castanheira